Ele sustenta. Olha a sequência. Ele sustenta. Ele é vigor. Invocai. Ele sustenta. Olha, mais claro que isso, só não é claro para quem não ouve. Só não é claro para quem não lê. Só não é claro para quem não busca. Só não é claro para quem não fica diante de Deus à espera da sua indicação, da sua orientação, da sua direção para os nossos dias. O Senhor é muito, muito claro. E às vezes nós ficamos também assim com um mimo de querer uma palavra especificamente, adequada à minha situação. Desculpe lá, mas somos bilhões de corações precisando de orientação. Claro que Deus, uma vez ou outra, fala especificamente, ou na intimidade, fala especificamente para a gente, mas Ele também não fala todos os dias especificamente para a gente na intimidade, nem a toda hora especificamente para a gente na nossa situação e circunstância. Pô, mas o Senhor fala de maneira tão direta e a todos nós. Ele sustenta. Cuidado para não ficar na periferia. Busque o Senhor. É Ele que sustenta. O Senhor. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós. Em vós, Senhor Jesus, que eu confio e eu espero. Amém. Amém.